E para avançar a gritar de viva voz, vamos lá arrepolar os cabelos dos nossos igrejos a voz. É o veloz, feroz e atroz. Bora? Bora! Está boa? Como é que vai aqui a vila da frente? Vai bem? Vamos fazer uma onda daqui para ali. Um, dois, três e vai. Ai! Correu tão bem, tão bem que não vamos repetir. Foi tão bom que é melhor. Deixámos por aqui. Muito bem, vamos a isto. E quem será a nossa surpresa de hoje? Hoje no menu temos teatro musical, música paranormal, são as melhores que o habitual. Por isso vamos mudar o acompanhamento orquestral. Música bonita e ligeira, harmoniosa e oportuna. Não. Não fui buscar o iTunes, fui buscar uma Aituna. Nery, baixa a coluna. Senhoras e senhores, a Samarituna. Linda! 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 Beleza. Podem bater palmas, podem bater palmas. Muito bem. Com beleza e competência para subir à audiência. Vamos ver como anda o mundo com a ajuda de Bela Voz. As notícias no segundo é o veloz, feroz e atroz. Como é que é, como é que é, como é que é? É o veloz, feroz e atroz. Comemoram-se os 42 anos da Revolução 25 de Abril, mas nem todos os discursos na Assembleia foram cheios de joie de vivre. Na Assembleia há quem olhe para o Dia da Liberdade, no Dia do Deus nos livre. Isto é tão bom. Sempre a 25 de Abril, por aqui ainda desfiemos a Avenida Amil. Já no Brasil, a coisa está hostil. Democracia, hum, está difícil. Bom, ainda sobre isto, só mais uma nota. Anda para aí muita gente que já faz da Revolução anedota. Deve haver alguma falha. Pelos vistos, chegou o tempo em que cantar a grande leça a escredalha. A verdade é que morrem capitães de Abril sem sequer condecorações, Deus nos valha. Só mais uma coisinha. Não sei se já repararam, mas a história das imposições do Banco Central Europeu já cheira a infantilidade de liceu. Ah, o senhor quem manda? Filho, Portugal não é seu. Então, mas afinal, quem é que o elegeu? Ai, estamos tantos nervos. Ai, Jesus, que lá vou eu, credo. Oh, mena, avanças, já fica a revolução. Nós queremos cantar e voltar à ação. Se não avanças e vais fazer fita, chama a Rogeroni, vá lá, chama a Rita. Peraí, peraí. Rita Rogeroni. Ok, mena, eu mando as notícias e tu comentas com malícia. Boa? O PAN quer mudar a lei que proíbe a entrada de animais em restaurantes. É justo, se pensarmos nas péssimas maneiras à mesa que tem uns quantos porcalhões arrogantes. Certo. No Vaticano, o Papa falou aos jovens e disse-lhes que a felicidade não é uma app. Não, mas para a mensagem chegar aos ouvidos dos adolescentes, a homilia devia ter sido feita em rap. E no ano em que David Bowie morreu, seguiu-se também Prince, desaparecido, cedo demais. Pois é, e aqui só nos resta calarmos mais um gênio que não esqueceremos jamais. It's time we don't reach out with something new That means you too You say you wanna lead up But you can't seem to make up your mind I think you better close Let me guide you To a purple rain Senhoras e senhores, foi o Voz, Feroz e Atroz.